Beleza pessoal, tamo aqui, mais um videão pra vocês, tamo tentando descarregar o caminhãozinho do exército, tamo na base militar aqui, na entrada da base militar, no meio do deserto Olha, a minha cara ficou puxando aqui, tava mostrando aqui, e tamo enfrentando uma filinha aqui ó, eu sou o número 47, então tem 46 caminhão na minha frente Tô às 10 das 8 da manhã aqui pessoal, vou virar aqui pra vocês, tem caminhão de tudo que é jeito, tem caminhão pra tudo que é lado A gente vai pra lá depois, tá vendo, ó, caminhãozado carregado de tudo que é jeito, tem soma de caminhão lá pra frente Eu tô aqui ó, desde as 8, travando tudo aqui, mas tem caminhão de tudo que é jeito, carregado com coisas de guerra, caminhão carregado com flatbed Caminhão de tudo que é jeito pessoal, fazer o que? A gente pega a fila aqui também A gente pega a fila, e aqui a mulher falou pra mim que eu vou esperar das 8 até aproximadamente 1 e meia da tarde Olha os caminhãozão de guerra aí, os coisão de guerra, militar, no pé das montanhas, olha lá pra vocês as montanhas, tá vendo? Aí ó, carregadão, coisa chique E tamo lá, o berinjela tá lá, no jeito, entendeu? Tô só esperando aqui pra gente ser chamado, nosso número ser chamado Olha o carrinho do exército aí, ó, tá vendo? Berinjelão, berinjelão é bruto moçada Os caras pôs mais corrente pessoal que eu por causa do peso As correntes elas são distribuídas através do peso, lembra-se disso, tá? Então o meu caminhão é leve, só 4 correntes foi suficiente Eu vou voltar lá dentro, ó, os papéis estão tudo na mão, eu tenho que ficar esperando lá que eles vão me gritar pelo número, tá? Então eu vou voltar lá dentro, e depois eu deixo vocês saber um pouquinho mais como que tá a situação Eles estão no número 18 ainda, nós estamos o 47, estão no número 18 Vamos esperar, fazer o que? Vamos esperar, eu vou ali pegar um negócio no caminhão Pra me comer, já bem que a gente já vem preparado E daí vamos voltar lá pra dentro de novo Chegando aqui no berinjelão No berinjelão Berinjelão Vazador de óleo Nós que nós chegar na Flórida, nós vamos resolver o probleminha dele Nesse lugar aqui, pessoal Não entra se não for cidadão americano Esse aqui não Eu tenho que levar todos os documentos, tenho que levar passaporte Tenho que levar tudo, 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 tudo ali dentro Deixa eu pôr o carregador do telefone Tenho que levar tudo, tudo lá dentro que eles exigem Pra mim poder entrar aqui dentro Demora um processo porque eles enxecam, eles olham os seus descendentes criminais Eles olham tudo pra você poder entrar aqui Eu já fui em várias bases militares Porém essa aqui até agora é a mais chata que eu vim Essa aqui eles estão pegando pesado mesmo em matéria de checar as pessoas Tem base militar aí que eu já fui que eles exigiam americano Mas se fosse imigrante entrava do mesmo jeito que eles não checaram nada Agora essa aqui, pessoal Estão chamando o número 17 até agora Eu sou o 47 Desde cedo Desde as 7 da manhã Agora é 10 e 45 da manhã Desde as 7 da manhã eles chamaram só 17 Vocês não apuram o passo desde aí Eu vou ficar o dia inteiro aqui Só por Deus Mas eu acho que vai dar Vai dar bom Pessoal, são 3 horas da tarde Estamos entrando aqui Estamos sendo escoltados O trem está feio aqui, pessoal O trem está sério aqui Porque aqui é o lugar onde eles guardam as bombas militar dos Estados Unidos Então, provavelmente eu não prometo nada pra vocês de filmar Estou seguindo aquela caminhonete e tem mais 3, 4 caminhões seguindo eu Estamos indo para o mesmo lugar Aqui é um dos lugares mais reforçados de segurança dos Estados Unidos Pra vocês terem uma ideia Fizeram um background check Eles checaram toda a minha vida Tiraram a pressão digital Tiraram tudo, tudo, tudo de mim ali Desde cedo eu estou ali Desde as 8 e pouco da manhã até as 3 da tarde O negócio é foda E agora ali eu tenho que parar ali Que a polícia vai revistar todo o meu caminhão Todo, todo, todo Pra nós entrar lá dentro, pessoal Aí, pessoal, isso aqui é dentro da base militar Vocês podem ver que tem umas casas aí Os trens aí tudo enfileirados Desma de concreto Os trens meio esquisitos aí, moçada Dentro da base militar aqui Caminhão, tanque de guerra Olha o tanque de tanque de guerra aí pra vocês verem Ó Some de tanque de guerra aqui Cheio, olha lá pra vocês verem Cheio, cheio de tanque de guerra Bastante daquelas casinhas Como eu falei pra vocês Dentro da terra, né E olha os tanques de guerra Nossa Senhora Nossa Senhora Que tanto Tanto de coisa De 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 Míssel e coisarada Pro lado aqui, ó Caminhão zaiado e coisa de Míssel Aquelas casinhas ali que eu falei pra vocês Dentro da terra, ó Tá vendo Lotada Olha aí o tanto Os caminhãozão do exército aí, ó Chique demais bastante aí lá, lotado pronto pessoal, já descarregamos a máquina e agora eu vou carregar aqui dentro da base militar mesmo então já estou saindo aqui seguindo eles aí para ir carregar dentro da base militar exército americano, potência potência vamos que vamos os caras tem coisa aqui é, foi uma burocracia para entrar aqui dentro que só perdeu, vocês não tem noção os caras checaram tudo tudo que é tipo de faca, coisa nada será que aqui tem tanque? olha o tanque de guerra da polícia do exército some gurizada, some some, some, some é muita coisa é muita coisa isso aqui é um dos milhares de de coisa que tem nossa senhora, rapaz, que bagulho maluco que dá tira ali por isso é um fuzil rapaz esse é um fuzil exército americano terminei a carguinha pessoal quatro carretinhas aqui dentro do exército no mesmo lugar que eu descarreguei eu carreguei não vou filmar para vocês como eu amarrei depois eu filmo, tá? se não dá problema para mim aqui dentro olha o tanto de tanque de guerra ali pessoal tudo tanque de guerra do lado aqui, ó perde de vista de tanque é muita coisa agora nós entrou aqui dentro todo mundo junto não posso sair daqui ainda enquanto deixa eu ver aqui enquanto as pessoas não terminar eu estava ali atrás ajudando um cara eu amarrei minha carga e estava ajudando um cara ali amarrado dele tá muito calor ai, faltou um cara para terminar mas tá até com dor de cabeça esse calor como se diz o outro não vou lá fora não esperar um pouquinho coitado não posso ir lá agora não porque tá calor, moço vocês não estão entendendo aqui tá no meio do deserto aqui tá ah, estreita errada Deus, meu Deus estreita errada tá marcando muito 110 no meio do deserto é é calor tá pesado tá forte vou mentir para vocês não ai, ai, ai os homens vivem em cima da gente aqui, cara tô doido para filmar para vocês alguma coisa tem que pegar só de relance moçada só de relance porque senão senão eu vou preso e acabo os vídeos olha os tancão de guerra pessoal os negócios de guerra eu não sei muito bem o que que é não mas olha para vocês verem olha o tanto lá pessoal do lado de lá ai, tem umas armona aqui olha o caminhão mas some graças a Deus estamos saindo daqui estamos desde cedo pessoal até agora 5 horas da tarde aqui no deserto olha lá o tanto de coisa tem umas caixas uns bagulho aí olha não sei bem o que que é isso não moçada não sei bem o que que é isso não opa tremi vocês aí porque o perigela está só poeira vocês não estão entendendo não só poeira o caminhão está quase vazio pessoal está quase vazio eu estou achando que eu vou até com o eixo erguido na verdade eu estou com o eixo erguido aqui mas eu tinha que pesar o caminhão para saber se eu podia ir com o eixo erguido mas olha o tanto de bomba de mísseis aí para sair aí o tanto de tanque de guerra que loucura o tanto de coisa tudo destruído olha acho que ninguém usa mais lá lotado de tanque de guerra mais grande olha o tanto de tanque de guerra mais um monte de tanque de guerra aqui olha olha o tanto de metralhadora aqueles negócios que vai ali que sai metralhadora olha olha o tanto e caminhão então aqui olha aqui o caminhão o tanto de caminhão olha caminhão zahada de guerra gente do céu muita coisa muita coisa mesmo olha o tanto de fregline igual eu trouxe aí todos fregline olha aí todo caminhãozinho igual eu trouxe olha ali já tem umzinho uns bichão mais bruto olha rapaz os homens são bruto esse aqui é o ferro velho de guerra dos Estados Unidos você está louco vamos que vamos estamos quase saindo da base militar para acelerar pessoal infelizmente o dia foi muito enrolado aqui mas vamos ter que fazer render hoje vai entregar amanhã eita visão mais linda vamos aproveitando mais um pouquinho dessa visão aqui pessoal da Califórnia já estamos quase saindo da Califórnia de novo vamos cair para o desertão do Nevada mais uma vez indo tranquilo tranquilo e vamos que vamos pessoal coisa linda essas paisagens o Pai do Céu abençoe nós muito nessa jornada vai lá no lugar bonito olha o caminhão está quase vazio estou até com o eixo erguido tão leve que está o caminhão vocês não estão entendendo os carretinhos não pesam nada pesam nada nada pneu infinito sem gastar pneu amanhã cedo eu quero ver se eu termino de calibrar os pneus certinho certinho senhores estão se preparando para mais uma noitada parei aqui para tomar um banho para abastecer o caminhão limpar os vidros está vendo estou aí no posto no estado do Nevada na cidade de Reno estou colocando o restinho de óleo que eu tenho aqui no motor do Berinja e o bichinho o bichinho gosta de tomar um olhinho e está vazando bastante o olhinho o Berinja mas coloquei o restinho estou colocando o restinho aqui amanhã eu compro mais estava estava para o meio ainda não estava baixo mas eu já tinha um restinho ali e está vazando e vamos colocar estou terminando de pôr aqui para sair vazado ajeitar comprei um óleo mais grosso um óleo um pouco mais caro que aqui a gente chama de Lucas um óleo um pouco melhor então agora moçada a tampa tinha que cair para sujar a minha mão só para sujar a mão então vamos seguir estrada a noite felizmente não gosto de rodar a noite mas fiquei travado com aquelas cargas hoje então vamos ter que rodar a noite jogar no lixo ali dá uma olhadinha já bem limpinho o vidro bem tranquilo a caminhão zaiada amanhã eu vou ter que comprar um pouquinho de água de água do radiador está bom ainda mas está vazando ali mas nós vamos arrumar todos esses vazamentos Deus quiser vamos fechar o capu do bicho capu fechado e que Deus nos abençoe para mais uma jornada de noitada vamos papai do céu proteja nós tem que limpar a mão porque esse esse óleo é bruto esse óleo gruda é um óleo grosso gruda para dedéu faz parte você faz parte da vida de tudo que a gente tem perseverança faz parte toda vidro limpinho para vocês deixa eu zerar aqui o computador para nós sair vamos embora papai do céu proteja nós de mais uma noitada no meio desse deserto para ir fazer o que é o que é o que acontece pessoal meus aros parados aí o papai do céu está com nós tira o desertão aí de letra vamos tocar mais umas 4, 5 horas aí a noitada dentro e aí a gente para 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 dormir tirar um sono para entregar isso amanhã cedo temos que entregar isso aí amanhã cedo pessoal o caminhão já está dormindo mas nós vamos seguir viagem aí vamos seguir viagem ó vou virar aqui ó um tanquezinho aí ó bonitinho o tanque pitrãzinho no tanque sem peixinho poderia dormir aqui mas eu estou muito longe oxe deixa eu ver se eu peguei minha carteira está aqui minha carteira eu poderia dormir aqui mas eu estou muito longe ainda pessoal está muito longe então a gente tem que seguir estrada mesmo não sei se é bom virar direita virar esquerda tipo aqui bom tanto faz acho que se eu virar aqui acho que ali eu saio mais fácil será? não lembro vou virar direita pessoal o projeto nosso vai ser ajeitar o berinjela agora não sei se eu vou conseguir carregar a carga boa para voltar para casa porque na verdade meu sistema de trabalho vai pegar a carga para não estar pagando bem não importa o tempo que eu fico na estrada faço a minha meta e vou embora só que dessa vez eu vou ter que pegar a carga voltando para casa do vazamento do berinja vou ter que pegar ali berinja berinja é para os mais íntimos ver berinjela é para quem é novo no canal berinja é para quem já está aí um tempinho ai moleque bobo vou virar aqui então vamos ter que começar um projetinho aí no berinja de não é de de boniteza nada disso não é projeto mecânico mesmo ajeitar ele aí de matéria de vazamento alguns vazamentos de ar e tudo que tem aí tá bom